Pai do Senhor e igreja, louvado seja o nome de Jesus Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos Deus em teu nome, no nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes desta obra pedindo Pai o milagre da multiplicação, a saúde, a longevidade e a prosperidade sobre suas vidas pedindo Deus que o Senhor abençoe abrindo as portas para todos que desejam abençoar esta obra Senhor, abençoa todos que oram por esta obra, todos que desejam abençoá-la e todos que tem votos e propósitos, amém Obrigado, irmã Netinha Amados, abraçou a Bíblia no livro de Josué Josué capítulo de número 8 Josué está depois de Eterionômio, antes de Juízes Aleluia, estou muito feliz, amados, porque das campanhas que nós já fizemos aqui no Poço de Jacó essa tem sido a campanha que está tendo maior participação e a gente sabe disso porque a gente vê, além do número de pessoas que estão vindo da igreja a gente vê o número de pessoas na internet dizendo que estão participando da campanha isso é muito importante, porque o que eu estou vendo aqui é que a gente não planta sem colher quando nós começamos o Ministério Pão da Vida nós enfrentamos muitas dificuldades porque a gente faz campanha ensinando o povo o que é campanha as pessoas estão habituadas com campanha que elas têm que dar dinheiro e até com valores específicos a campanha de botar mil reais no envelope isso quer dizer que quem não tem o dinheiro fica fora da campanha deles como se Deus excluísse ou escolhesse alguém para entrar na presença dele, tem que pagar, isso não é verdade nós sempre fizemos campanha de consagração e nesta leitura que nós vamos fazer aqui hoje o estudo vai falar sobre os montes Gerezim o monte da bênção e o monte da maldição o monte Ebal é Josué capítulo 8 nós vamos fazer uma visita a esses montes eu estive lá quando eu fui em Israel a pastora Luciana esteve lá quem mais está aqui que foi para Israel com o pastor? quem mais? só a pastora Luciana, a pastora Jó Sanete mas o irmão Marco Antônio está ali, esteve conosco lá e aquilo é uma coisa muito importante ali esses dois montes foram escolhidos para Deus para Deus falar sobre bênção e falar sobre maldição Deus escolheu dois lugares e vocês às vezes vão estranhar mas depois eu vou explicar porque que Deus dividiu as doze tribos de Israel nesses montes Deus botou seis tribos em cima do monte Gerezim e seis em cima do monte Ebal assim, mas por que que Deus fez isso? Deus fez isso porque assim como o povo de Deus estava lá no monte da bênção dizendo que ali era a bênção o povo de Deus tinha que estar no monte da maldição dizendo isso aqui é maldição vocês tem que entender ou seja, a Bíblia Sagrada vai nos falar sobre isso nós vamos aqui a esse primeiro momento da leitura de hoje José capítulo de número 8 versículo 30 a seguir nós podemos ver na Bíblia Sagrada os homens os homens de Deus edificando o altar o altar é lugar de sacrifício é lugar de oração de consagração e a palavra vai dizer então Josué então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal como Moisés servo do Senhor ordenou aos filhos de Israel conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés a saber um altar de pedras inteiras sobre o qual se não moverá ferro e oferecerão sobre ele o holocausto ao Senhor e sacrificarão sacrifícios pacíficos também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já tinha escrito diante dos filhos de Israel e todo Israel com seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes estavam de uma e de outra banda da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do conserto do Senhor assim estrangeiros como naturais metade deles em frente do monte Gerezim veja bem metade deles em frente ao monte Gerezim e a outra metade em frente ao monte Ebal como Moisés servo do Senhor ordenara para observar primeiramente o povo de Israel e depois leu em alta voz todas as palavras da lei a benção e a maldição conforme tudo que está escrito no livro da lei palavra nenhuma ouve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres dos meninos dos estrangeiros que andavam no meio deles bom aqui Josué chega no Rio Jordão a palavra vai dizer que o Rio Jordão estava cheio pela ribanceira Josué já tinha visto uma vermelha se abrir então ele chega ali do outro lado estava Jericó e Josué chega olha aquela ribanceira e olha para o povo e diz nós não conseguimos passar nós temos crianças animais velhos muitas coisas eram 3 milhões de pessoas a gente não vai conseguir passar aqui vamos aguardar pela voz de Deus e a palavra diz acampou-se ao pé de Jericó quer dizer antes de chegar lá Josué recebe uma ordem de Deus dizendo Josué manda os levitas pegar a arca da aliança e marchar para o Rio Jordão e os levitas os sacerdotes pegam a arca da aliança que representa a presença de Deus e vai marchando para lá e a palavra diz que na hora que eles tocaram o pé o rio se abriu igual o mar vermelho e eles passaram a pés enxutos mas havia uma ordem de Deus dizendo escolha de cada tribo de Israel um homem e do leito do rio no meio do rio cada um tire uma pedra e a ordem de Deus era pedra inteira que nenhum ferro passe por ela ou seja pedra consagrada a mim que ninguém vai usar ela para mais nada a não ser para o altar de consagração e cada homem foi e tirou essa pedra e quando chegou do outro lado Deus diz faça aqui agora o memorial bote essas pedras umas sobre as outras para quando o filho de vocês perguntar o que essas pedras ele estava falando das crianças que vinham na barriga das mulheres das crianças que iam nascer posteriormente muitos anos depois e dizer pai e aquelas pedras porque elas estão juntas daquele jeito Deus disse ele é para você dizer no dia que colocamos essas pedras é um altar a Deus porque ele abriu o rio Jordão para nós passarmos era Deus lembrando que eles não podiam esquecer lembra de Jesus na Santa Ceia fazer isso todas as vezes em memória de mim é não esqueçam de mim Deus não quer que a gente esquece por isso que na Bíblia tem muitos versículos que Deus fala em vários livros a mesma coisa que é para ficar lembrando de nós Josué passa o Jordão e acampa-se em Jericó e agora como ele tinha visto as águas que estavam na ribanceira do Jordão ele agora vê Jericó com as suas muralhas gigantes nove, dez metros de altura paredes larguíssimas soldados em cima da muralha Josué olha e diz é mais uma coisa para Deus quando ele olhou o Jordão ele falou isso aqui é coisa para Deus nós não conseguimos passar Deus abriu eles passaram na muralha de Jericó ele diz isso aqui é coisa para Deus ficou aguardando e lá ao pé de Jericó Josué viveu a melhor experiência da sua vida pois ele estava deitado olha só que ele estava marchando para invadir uma cidade e a palavra diz que ele estava deitado ou seja ele estava descansando ele tinha uma guerra pela frente mas ele estava descansando isso serve para nós nos dias atuais para a gente descansar em Deus eu tenho lutas tenho mas vou descansar Deus vai resolver e Josué está descansando e de repente ele olha quem foi que ele vê a palavra diz que ele viu um varão com a espada fora da bainha a palavra diz a espada desembanhada era Jesus Cristo que estava perto dele com a espada na mão aqui quando Josué viu aquilo pensou que era alguém de Jericó ele se levantou porque ele era um guerreiro e disse você é um dos nossos ou dos nossos inimigos e ele disse não eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor Josué tira sua sandália porque o lugar que está é santo ele estava dizendo a terra que eu piso é santa e Josué prostrou-se diante dele e disse o que diz o Senhor ao teu servo ele deu a estratégia para rodear Jericó durante sete dias e a receita de Deus foi dura durante seis dias vocês vão rodear uma vez era uma cidade sendo rodeada e no sétimo dia sete vezes olha só que o povo já estava cansado e no sétimo dia ia ficar mais cansado ainda mas depois de sete vezes quando vocês terminarem a sétima volta toquem as buzinas que as muralhas vão ruir e assim aconteceu e Josué depois de passar para o Jericó de amaldiçoar Jericó vocês viram o estudo que eu dei aqui ele amaldiçoou Jericó Josué agora chega no monte Ebal Marco Antônio esteve lá pastora Luciano esteve lá pastora Jossanete lá tem doze pedras que ele botou lá lá no monte lá perto tem uma cidade que é uma cidade de samaritanos você quando vai subir no monte a cidade está no pé do monte os samaritanos até hoje eles fazem questão eles fazem questão de morar ali perto muitas pessoas é uma cidade inteira e Marco Antônio viu o pessoal que foi lá com a gente viu que lá ainda os samaritanos mantém um lugar de sacrifício eles sacrificam o animal uma vez por ano Deus quer isso não, não quer eles estão fora da palavra mas eles estão presos ao costume do passado eles ainda tem nós vimos lá o altar deles sacrificar naquele monte ele vai Josué vai proferir as doze bênçãos mas ele também subiu no monte Ebal no monte Ebal ele também proferiu as maldições e as maldições foram proferidas para as pessoas que não obedecem a Deus para as pessoas que não andam no caminho de Deus irmãos a vigilância do crente tem que ser eu não posso sair da presença de Deus porque na presença de Deus eu tenho bênção fora da presença dele eu sou amaldiçoado quem sai da presença de Deus é amaldiçoado irmãos quando eu me afastei de Deus e me perdoe porque as vezes eu sinto a minha vida eu gosto mais de falar da minha vida do que da vida dos outros quando eu me afastei de Deus eu era um crente ganhador de almas invadia os infernos pregava a palavra de Deus naquele tempo eu estava tão apaixonado por Jesus que eu pegava um carro de som e saia sozinho na rua falando de Deus parava quando tinha um pau uma sinuca em algum lugar eu parava e começava a falar de Deus e vi muitas pessoas virem e se ajoelhar dizendo que iria Jesus chorando em lágrimas e naquele tempo eu tinha algo na minha cabeça eu vivia tão próximo de Deus que eu dizia assim quem é que vai me derrubar uma vez eu falei para um irmão meu falei conversa rapaz eu sou um homem santo estou vivendo para Deus o inimigo não vai me derrubar só que naquele instante eu desafiei o diabo e não pedi proteção de Deus e ele me derrubou foi uma queda grande passei 14 anos sofrendo eu era um homem irmãos que eu tinha conta em tudo que era banco da cidade eu tinha dinheiro em tudo que era conta eu tinha minha loja que era uma relogioaria muito bem montada com profissionais trabalhando para mim eu tinha vários carros de som tinha meio estúdio de gravação tinha emprego na rádio e ainda era professor de noite não tinha tempo para nada mas mesmo assim o tempo de Deus eu largava tudo e assim via Deus eu emprestava dinheiro para o meu tio comprar gado meu tio era fazendeiro ele já dorme em Cristo ele comprava gado com meu dinheiro e eu no leilão arrematava 30, 40, 50 cabeça de gado levava para a fazenda dele engordava e depois vendia e quando eu deixei Jesus em um ano eu fiquei sem nada zero Deus Deus estava dizendo para mim tudo que você tinha era eu que te dava tudo que você tinha era abençoado mas eu vou tomar tudo de volta porque eu não vou deixar você festejar com o diabo aquilo que eu te dei e tomou tudo e que bom que ele tomou a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo tudo aquilo que tiver do diabo em nossas vidas quando a gente aceita ele ele vai tirar das nossas vidas existem muitas pessoas que dizem eu não era crente e vivia assim assim agora que eu passei a ser crente ficou tudo difícil não, não é que ficou difícil é que você está passando pelo processo da purificação de Deus e o processo da purificação é um processo doloroso mas é necessário tudo que vocês tem aí de aliança de joias passou pelo processo da purificação eu não sei se vocês já viram o processo de purificação de ouro de prata eu sou orivos e sou relógio de beço trabalhei pouco fazendo joias era mais consertando relógios mas tem um irmão aqui inclusive é pastor que trabalha fazendo joias e tem meu filho que trabalha com joias meu pai era orivo e era relógio ele pega aquelas pedrinhas de ouro manchadas cheio de impureza bota dentro de um cadinho cadinho é tipo uma baciazinha pequenininha feita de amianto porque suporta fogo coloca ali e bota o maçarico a 1200 graus celsius maçarico começa a derreter aquele ouro ou a prata e quando derrete começa a burbulhar as impurezas partículas pretas às vezes branca mas você vê que não faz parte do ouro ali da prata e ele pega o astro e joga dentro e depois que joga dentro você começa a ver o ouro ficar purificado e aquelas partículas vão ficando de lado e ele vai tirando aquelas partículas e jogando fora vai tirando e jogando fora vai entendendo que na nossa vida é assim o fogo do Espírito Santo chega e o que tiver de impuro tem que sair e eles vão purificando e o ouro vai purificando aquela joia vai purificando vai purificando e o ouro vai brilhando vai brilhando vai limpando vai limpando vai limpando ele só sabe que o ouro está pronto quando ele olha e vê o rosto dele no ouro ou seja Jesus só vai deixar de me purificar e purificar você quando ele olhar para você e ver o rosto dele em você enquanto esse processo não for concluído nós vamos estar lá no cadinho do divino oleiro do divino oríveis sendo purificados por ele então toda impureza vai sair nós que estamos aqui que servimos a Deus imagine quantas impurezas já saiu da sua vida quanta arrogância quantos desejos de vingança quantas vezes você era apegado tanto as suas coisas que não deixava ninguém encostar e hoje você nem liga você nem importa deixa pra lá a fulana pegou meu vestido emprestado não devolveu mais eu vou dar aquele vestido pra ela eu nem uso se fosse antigamente você ia ligar ei não vai deixar meu vestido não vai ficar com ele mas agora a fulana você gostou eu gostei mulher fica pra você de presente não acredito é seu a gente fica desprendido das coisas materiais isso é a purificação de Deus Deus coloca diante de nós com uma leitura que eu já fiz aqui mostrando a nós a benção e a maldição e nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos o que nós queremos o que você vai querer o Senhor pergunta vamos ver Deuterionômio capítulo 28 versículo 68 depois nós vamos para Deuterionômio 30,19 da Ians de Josué Deuterionômio 1º capítulo 28 68 antes de Josué 28,68 não, é o capítulo capítulo 28 capítulo capítulo 28 versículos versículo 68 está no finalzinho aí Deuterionômio capítulo 28 versículo 68 é olha o que diz essa palavra a igreja encontrou Deuterionômio capítulo 28 versículo 68 é o último versículo do capítulo e o Senhor e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito nunca jamais o verás e ali sereis vendidos por cebos por cebas aos vossos inimigos mas não haverá quem os compre ele está dizendo você vai ser escravo vai voltar em navios e não haverá quem os compre irmãos isso foi dito há mais de 5 mil anos atrás isso aconteceu agora em 1945 Deus estava sabe o que ele estava dizendo se você não me obedecer você vai voltar a ser escravo escravo de quem do diabo e sem valor nenhum sem valor nenhum você quer que eu sinta para vocês o exemplo de escravo sem valor nenhum o irmão Léo viu ontem escravo sem valor nenhum ele fez a distribuição do almoço dos moradores de rua com a gente ontem ali são escravos irmão Léo que não tem valor está jogado na rua na sarjeta porque porque são escravos de satanás preferiram a maldição do que a benção e como ele existem muitos quantos não estão hoje prisioneiros uns prisioneiros entre celas entre grados de celas escravos do diabo e outros prisioneiros nos vícios no pecado no adultério na bebida na maldição isso aqui Jesus escreveu para o povo daquela época mas como a palavra de Deus se atualiza a cada dia em 1945 o povo judeu os aliados ganharam a guerra dos alemães derrotaram a Itália o Japão e a Alemanha e pegaram aquele povo doente acabados que restaram nos campos de concentração e botaram dentro de navios e aquele povo estava doente era o povo de Deus o povo de Israel doente cheio de lepra cheio de feridas tifo tudo que era doença que você pode imaginar cheio de piolhos foram jogados nos navios e quando chegava nos outros países ninguém queria se você colocar no Youtube você vai ver a tristeza da época coloca assim navios dos judeus em 1945 judeus rejeitados ancoraram nos Estados Unidos que era o país que invadiu lá foi um dos aliados que invadiu para libertar eles e o presidente americano disse não, não, não não fica aqui não ancore aqui a gente vai mandar abastecer o navio em alto mar vamos levar comida e vocês vão caçar outro lugar ninguém quis eles a Holanda não quis a Alemanha nem se fala porque matou seis milhões deles eles foram rejeitados era Deus dizendo assim vocês estão passando por isso porque não me obedeceram naquela época eles ainda desobedeciam a Deus agora vê lá hoje em Israel os judeus tradicionais os judeus messiânicos vê se ele desobedece a Deus o medo Deus estava dizendo se você quiser a benção você será meu filho se você não quiser você será escravo escravo e sem valor nenhum vamos para o outro versículo o tempo já passou meu Deus agora é o 30 30, 19 é, Deuteronômio 30, 19 Deuteronômio 30, 19 19 e 20 olha aí os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te tenho proposto a vida e a morte a benção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente é teus filhos amando ao Senhor teu Deus dando ouvidos a sua voz e te chegando a ele pois ele é a tua vida e a tua longura dos teus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais a Abraão e a Isaac e a Jacó que ele havia de te dar ele está dizendo que o homem de Deus tem vida longa a mulher de Deus tem vida longa a Bíblia diz que o ímpio tem vida curta a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas quem ama com Deus além de ser abençoado aqui ainda será abençoado com a salvação quando partir daqui aí as pessoas gostam de falar isso é Velho Testamento não irmãos não é Velho Testamento não Jesus Cristo ele disse quem não é por mim é contra mim quem comigo não a junta espalha quem me negar diante dos homens eu negarei diante do meu pai o que ele estava querendo dizer na celebração da Santa Ceia ele disse que aquele que participa da Santa Ceia está nele e ele nesse que participou mas o que não participa está desligado ou seja ele está dizendo exatamente o que disse o Velho Testamento nada mudou contou do mesmo jeito quando os discípulos reclamaram a Jesus do discurso que ele tinha feito ele disse sabe por que vocês estão vindo atrás de mim porque vocês vêm para comer o pão e o peixe que eu multiplico e a palavra vai dizer que muitas pessoas abandonaram ele naquele dia saíram de perto dele e os discípulos e Pedro chegaram e falaram senhor para que o senhor falou isso foi muito duro esse discurso o povo indo embora sabe qual foi a resposta de Jesus vocês querem ir também vão acompanhem eles olha a resposta dele e Pedro disse não senhor para onde iremos só o senhor tem palavras de vida eterna irmãos Deus é muito grande para você querer que ele se arraste atrás de você igual um cachorrinho não ele te quer mas se você não quiser ele acabou-se ele está colocando a bênção e a maldição quem quer ser abençoado abençoado será e quem não quiser vai ser o que amaldiçoado não tem outro caminho a quebra de maldições é para quem quer a quebra de maldições é consagração sabe o que foi que Josué fez antes de passar o Jordão e chegar em Jericó ele circuncidou todos os homens era uma marca de Deus no prepúcio do homem cortou a carne daqueles homens imagine a dor irmão cortou a carne daqueles homens para circuncidá-los para dizer vocês tem a marca da promessa hoje nós temos a marca da promessa no nosso coração porque o sangue já foi derramado o sangue do cordeiro e nós temos que assumir essa marca a marca quem quer tem quem não quer vai perder não tem se eu pegar esse celular aqui pronto esse celular meu aqui você olhar ele você não sabe qual é a marca não está com a capa está encobrindo mas se eu tirar a capa você vê a marca você vai dizer é um samsung é um iphone é um xiaomi é não sei o que você vai saber tem crente que a marca é coberta pela capa só que nós não podemos fazer isso quem é de Deus assuma eu sou de Deus torion torá aconteça o que aconteceu eu sou de Deus nós estamos numa campanha de quebra de maldições e essa campanha o principal que nós temos que fazer é assumir quem nós somos soldado de Deus não é agente secreto ele é soldado fardado revestido com o sangue de Jesus Cristo tem muito crente secreto ele faz parte do 007 vizinho de alguém o cara nunca sabe que ele é crente se alguém chegar e dizer seu vizinho é crente ele é crente escutando Bartogalena o dia todo é crente é isso é Reginaldo Rossi tocando o dia inteiro na casa dele será que é mesmo crente agora esse vizinho seu é crente ah rapaz é por isso que eu vejo hinos aí de louvor o dia inteiro a noite inteira vejo ele dando glória ele é crente mas isso aí é crente é crente vamos ficar de pé para a gente orar aleluia a igreja recebeu é ele também fraco viu pastor a igreja recebeu é quero dar aqui uns avisos amanhã à noite às 19h tem reunião para os casais da igreja amanhã o porcinho de Jacó e quarta-feira mas eu vou avisar de novo quarta-feira é a nossa nossa consagração a partir das quatro horas dezesseis horas nós estamos aqui e tem a quarta profética então amanhã reunião dos casais e quarta consagração a partir das quatro horas amém irmãos amanhã eu vou trazer o exemplo de duas famílias da bíblia o que acontece muito hoje uma família teve Deus com elas muito tempo e mesmo tendo Deus dentro da casa deles foi amaldiçoada e a outra teve Deus pouco tempo bem menos tempo e foi muito abençoada amanhã eu vou trazer esse estudo para vocês para vocês verem que para mim ser abençoado não é só eu dizer que estou com Deus é assumir que estou com Deus pastor Fagner vem para cá a pastora Amanda nosso pastor lá na cidade russa no estado do Ceará vem para cá meu amado fica aqui perto para nós dar o grito de glória aqui aí nossos pastores na cidade russa no estado do Ceará meus irmãos glória a Deus por isso pronto pastor tudo bom Pai do Senhor Pai meu amado Deus abençoe Pai minha pastora bom vamos orar vamos orar dizendo Pai nós agradecemos pela tua palavra que nos edifica nós agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho nós agradecemos porque a tua palavra nos dá vitória Deus nos ensina a viver na tua presença Deus continua Deus abrindo os nossos olhos mostrando-nos a tua verdade continua Deus nos ensinando a nos consagrar a ti porque Pai nós queremos a quebra de todas as maldições que estão sobre a vida dos que conosco está nesta campanha Pai nós queremos ver resultados Pai e nós queremos ser aqueles que ficam na brecha pagando preço para ver as nossas vidas as nossas famílias libertas Deus nós tomamos posse da palavra nós estamos no monte Gerezim Deus o monte da bênção glorificando exaltando o teu nome abençoa Deus a todos que estão conosco nesta campanha é o que pedimos em nome de Jesus Cristo amém pegue na mão de quem está do seu lado pegue na mão do pastor vamos dar o nosso gritinho somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus queridos que o amor de Deus o poder de Jeová as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja diz amém e aplaude Jesus Cristo rei da glória até amanhã se Deus quiser amanhã noite reunião com os casais da igreja pão da vida Deus abençoe muito obrigado por ter vindo queridos que estão conosco a distância Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo amém